E a senhora, desse lugar privilegiado que a senhora está, um olhar para todo o poder judiciário, inclusive com a sua experiência de juíza já há mais de 30 anos, essa situação de corrupção no judiciário tem melhorado? Dá para dizer melhoramos ou continuamos? Veja bem o que é que aconteceu. Nós tínhamos um judiciário que era absolutamente ineficiente antes da Constituição de 88. Era aquele judiciário onde o juiz era a boca do legislador, etc., etc. A Constituição de 88, ela trouxe grandes vantagens que trouxe a independência do poder judiciário, administrativo e financeiro. Mas, ao mesmo tempo que trouxe essa vantagem e precisava trazer, pela primeira vez, nós temos o poder judiciário como poder, ela também trouxe uma outra coisa. Ela aumentou o prestígio do judiciário. E no que aumentou o prestígio, abriu as portas da corrupção. Por quê? Porque hoje, dificilmente, dirigentes dos outros poderes cometem improbidades sem o aval do poder judiciário. Então, eles chamam o judiciário para fazer parcerias. E, dificilmente, nós encontramos o poder judiciário sozinho cometendo a corrupção. A não ser pequenas coisas, juízes que dão alvará, as indenizações, etc. Mas, os grandes crimes organizados dentro do poder judiciário é através dos outros poderes que cooptam o juiz para fazer isso. E nós já identificamos. Tem estados que estão com esta situação. Então, isso piorou na medida que o poder judiciário tem administração independente e tem dinheiro. Tem dinheiro. Passou a ter dinheiro. O que é que acontece com uma criança que não tem educação e que não se preparou devidamente que se entrega o dinheiro na mão? Não sabe administrar. E é facilmente envolvido por pessoas que fazem essa cooptação. É a mesma coisa. O poder judiciário não se preparou, não se estruturou para pê-la independência que tem hoje. E, por isso, velhas raposas chegam ao poder judiciário e começam a fazer esse tipo de corrupção. Isso é um tipo de corrupção, que é aquela corrupção muito danosa porque faz com a conivência, geralmente, dos outros poderes. E, inclusive, sempre o Tribunal de Contas está no meio, porque os sistemas de controle hoje do Estado são sistemas, assim, muito rigorosos. Então, o Tribunal de Contas tem, a Câmara Legislativa tem, as Assembleias Legislativas também, o Poder Executivo tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem a Lei Orçamentária. Então, tudo isso são formas de controle. E, para fugir disso, eles precisam sempre do quê? Do aval do judiciário. Então, eles fazem isso. Agora, existe um outro tipo de corrupção, que é uma corrupção isolada. Do magistrado, que não tem caráter, essa é mínima. É mínima. Nós podemos dizer que é 1%. Onde ele faz carreira solo. Então, no exercício da sua atividade, ele começa a fazer venda de sentença, venda de decisões, fazer a cooptação de clientela para escritórios de advocacia, de filhos ou de amigos. Então, é uma carreira solo dentro do Poder Judiciário, mas sempre ele tem aqueles que estão a serviço dele. Ninguém é corrupto sozinho. E nós identificamos também algumas situações onde escritórios estão alocados a determinado magistrado e eles fazem a troca. Tal escritório, quando ingressar com a ação, eu dou a liminar e vice-versa. Isso se faz através de uma porta de corrupção dentro do judiciário, que é através da distribuição. A distribuição é algo... Dos processos. Dos processos. Isso é uma coisa que a Corregedoria tem muita atenção. São três portas que a Corregedoria hoje está segura que deve ser investigada. Quando nós chegamos para a investigação, são as primeiras. Primeiro, a distribuição. Segundo, a ordem dos precatórios. Como é que estão sendo tratados os precatórios dentro do tribunal. Terceiro, o problema das obras realizadas. Nós chegamos de um tribunal pequeno. Também não direi o nome, porque o importante é o fato. Não. Mas um tribunal muito pequeno e nós encontramos 72 obras em andamento. Realmente é um exagero. Não é possível. Isso não é possível. Mas nós já sabemos que ali é a porta da corrupção. Por isso mesmo estamos fazendo, aprofundando a investigação com o auxílio da Corregedoria, da União, com o Tribunal de Contas da União também, que nós estamos pedindo. Estes órgãos têm sido fantásticos com a Corregedoria, porque nós temos parcerias e usamos os técnicos, os auditores deles. Até mesmo para ficar equidistante da nossa atribuição e dentro da atribuição de fazer a investigação técnica. Ministra, e quanto à chamada crise de efetividade? Porque lá para o cidadão comum o que interessa é que a justiça fosse mais ágil, mais efetiva. A senhora acha que desde a reforma do Judiciário, desde a Constituinte de 88, temos avançado nessa questão? É uma última pergunta para a senhora. Sim, eu acho que sim, nós temos avançado. O que é que aconteceu? O modelo de Constituição cidadã que nós temos fez com que o cidadão fosse mais à justiça, sem dúvida alguma, porque ele agora acredita na justiça. E existem esses direitos sociais, o problema de consumidor, meio ambiente. Então, está se acorrendo mais a justiça. E a justiça está soberbada. Então, começou a ser exigida de uma forma diferente. Então, teve de tomar medidas que fossem mais célebre. Eu entendo que está mais célebre. Agora, o que existe é um grande volume de processos. E mais ainda, o grande gargalo está na Justiça Federal, está nos tribunais. As justiças funcionam diferentemente. Nas justiças estaduais, o que é que nós temos hoje? Nós temos um sucateamento muito forte do serviço cartorário. Então, os magistrados estão sem apoio para a realização do seu trabalho. E os tribunais estão muito bem. Nós estamos encontrando os tribunais abarrotados, muitas vezes, de servidores. Tanto que a corrigedoria já está interferindo para haver uma distribuição melhor. Na Justiça Federal, é diferente. A Justiça Federal, à primeira instância, está muito bem. O número de processos está razoável, etc. Agora, o gargalo está nos tribunais. Tanto que nós estamos fazendo mutirões no tribunal. No tribunal da terceira região, que é São Paulo, por exemplo, de novembro para cá, nós já conseguimos, no mutirão, julgar 45 mil processos. Estamos fazendo aqui na primeira região, etc. Porque o gargalo está exatamente nos tribunais. De forma que o que nós notamos é que existe ainda uma grande demora na realização da Justiça, da efetivação da Justiça. Mas é também porque os cidadãos estão procurando mais a Justiça. Aí estamos com um problema muito sério de recursos. Nós temos recursos demais e o caminho para a realização final aumentou, porque criou-se o STJ e agora os processos têm quatro instâncias. Ministro, muito obrigado pela oportunidade dessa entrevista. Acho que foi muito interessante. E vamos continuar acompanhando o trabalho do CNJ. Isso é pauta, como a senhora disse. O trabalho do CNJ está diretamente ligado à cidadania. Muito obrigado. Vocês acabam de assistir uma entrevista com a ministra Eliana Calmon, Corregedora Nacional de Justiça. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br.tv. Até o próximo Cidadania.